e comeu tudo e aí e aí pode jogar aqui ó aqui ó lixinho então joga isso aqui lá então pra mim abre aqui ó pisa aqui pronto vamos lá com meu colher nossa limpa a boquinha dela só limpa a boca vem aqui não papel toalha não papel né vem aqui nossa o louco não limpou nada quem fez esse chocolate quem fez esse sorvete ó de chocolate você não quer ela quer maracujá é tem que botar ela debaixo da água lá mas ele abre tem que puxar quem fez esse sorvete foi o papai e papai e eu papai e você olha só olha só olha só olha só o irmão já conseguiu tirar já o papai que pagou o maior pau antes vai pau ó eu vou ficar com esse aqui e você fica de maracujá e aí deixa eu